no episódio de hoje eu quero apresentar para você uma solução bem interessante para você que não tem uma câmera dedicada como uma dslr uma filmadora uma gopro como essa e enfim você faz então um vídeo com o smartphone é uma solução interessante se chama myself mobile é um aparelhinho você encontra no site deles a venda por 20 reais se me falha memória é não tô aqui divulgando o produto como comissão tá é mas é um aparelhinho interessante que eu conheci na internet pode ser uma alternativa técnica muito boa para você que faz vídeo com o smartphone qualquer principal vantagem dele quando você faz vídeo com o smartphone geralmente você faz vídeo com a câmera frontal é para que você possa se ver isso tem um problema muito sério que é relacionado à qualidade do vídeo a qualidade da imagem dessa câmera por melhor que ela seja nunca é tão boa quanto a qualidade da câmera traseira e aí se você faz com a filmagem com a câmera traseira você não consegue se ver você tem uma grande dificuldade para fazer o enquadramento e é aí que entra esse aparelhinho tá esse aparelhinho aqui ele é muito simples ele basicamente ele é um espelho corretamente disposto como você pode ver que ele faz ele se encaixa no celular dessa maneira aqui e aí de forma que você consegue visualizar a sua imagem mesmo que você consegue visualizar a sua imagem mesmo usando a câmera traseira como que funciona você vem aqui no natal loja de aplicativos procura por mais self mais self mobile é um aplicativo bem pequeno você faz a instalação dele ele vai te falar algumas orientações é bem simples mas basicamente você vai ter que posicionar você vai ter que posicionar o aparelho na sua tela e aí você te pedir permissão para tirar foto para acessar o dispositivo é necessário aceitar você simplesmente vai posicionar o aparelho mais self mobile deixando a sua câmera livre e aqui onde tem um buraquinho você vai tocar uma vez que você faça isso você automaticamente vai passar a cv aqui de forma que tudo que vai ser capturado nessa câmera aqui você consegue ver aqui pelo espelho isso é feito de que forma o que é capturado pela sua câmera aqui é exibido aqui e esse espelho faz a inversão é um aparelho muito simples mas que ele traz uma vontade muito interessante porque aí você consegue colocar isso aqui num tripé por exemplo em algum apoio e você consegue olhar aqui ó pelo espelho você pode não sei se está dando para visualizar mas você consegue acompanhar pelo espelho o que está sendo filmado então fica aí uma dica para você que quer usar o smartphone para fazer as gravações de vídeo aula ou precisa usar o smartphone que não tem uma câmera dedicada é um aparelho é um aparelho de baixo custo 20 reais se não me falo em memória e você consegue a partir dele ter uma facilidade maior para fazer o enquadramento do teu vídeo usando a câmera traseira como eu já comentei não estou ganhando nenhuma comissão do myself mobile é só um aparelho bem interessante que eu achei de um custo muito acessível e traz um ganho na hora da gente produzir a nossa vídeo aula usando o aparelho que a gente já tem que é o nosso smartphone jóia então essa é a dica de hoje uma dica bem prática para você e a gente se vê no próximo episódio a dica de hoje